Música Fechando os pilotos da categoria 202, já vamos liberar a categoria 50 solidária Placa, e somente dois por piloto, dois por piloto, somente mecânico sempre aqui Aí nessa categoria pode, nessa categoria os pares e o pessoal pode dar o suporte para o piloto Na próxima não pode, nas próximas baterias não pode entrar a pista Entram para dar o suporte para os seus pilotos, categoria 50 Aí os pilotos, já veio a colocação, é os pilotos da categoria 50 solidária O embate largou na segunda e na terceira colocação o Rodrigo aí, o Rodrigo já é o terceiro colocado Aí os pilotos, os pilotos da categoria, os pilotos da categoria 50 solidária O embate, o soligo lá, é o primeiro colocado, Eduardo Lorenzo, da cidade de Sintra, Holandia, vem a segunda colocação E Pedro, o Juan Cavaleiro, o Rodrigo Gomes, é dois pilotos da categoria BC2, já vai se preparando aí para nós Aí os pilotos, o segundo colocado, é patrocinado pelo Nego Bala E também patrocinado pelo Nego Bala, é o espeto do Nego Bala, colocado por Eduardo Lorenzo Eduardo Lorenzo, vem a segunda, o Rodrigo Gomes, já passou por ali, o Eduardo Lorenzo, já passou por ali O Rodrigo Gomes, está lá, o Rodrigo Gomes, ele vem para fechar a sua volta também É o número 94, está ali, ele fazendo a sua volta Já passou também no quarto a colocação E o Isaac, o Isaac número 4 é o quinto O André Lula Lorenzo, vai correndo, ele vai caderno pelo Nego Bala Dom Médicos Carte, é um piloto da categoria, da categoria 50 milímetros, já no Parque Pejado, uma categoria forte, a categoria 50 milímetros, já estamos a 10 minutos e 55 de prova. 7 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 minutos e 55 de prova.